Menina parceira Menina parceira Escuta bemzinho Que eu sempre te chamo Eu gosto de você Eu te adoro, meu bem Sem você ao meu lado Vou morrer sozinho Sem querer ninguém Vou levando A minha vida Te esperando Minha querida Quando você voltar Vai ser lindo demais Vou deixar de sofrer E vou viver em paz Quando você voltar Vai ser lindo demais Vou deixar de sofrer E vou viver em paz Vou levando A minha vida Vou deixar de sofrer E vou viver em paz Menina parceira Menina parceira Eu te amo Menina parceira Escuta bemzinho Que eu sempre te chamo Menina parceira Eu te amo Menina parceira Escuta bemzinho Que eu sempre te chamo Menina parceira Menina parceira Eu te amo Menina parceira Escuta bemzinho Que eu sempre te chamo Menina parceira Eu te amo Sentado na praça Na igreja Vejo o seu rostinho lindo Na janela do seu apartamento Você que vem toda a mordomia Luz, riqueza e alegria E se lembra Deste jovem sofredor E só que for o seu amor Que te pede pelo menos um favor E você não reconhece este amor Juro, Diana, que não vou te esquecer A minha vida sem você É tão ruim Por isso peço pra você Volta pra mim Eu sou um homem Vou te amar até o fim Juro, Diana, que não vou te esquecer Juro, Diana, que não vou te esquecer A minha vida sem você É tão ruim Por isso peço pra você Voltar pra mim Eu sou um homem Vou te amar até o fim Sentado na praça Na igreja Vejo o seu rostinho lindo Na janela do seu apartamento Você que vem toda a mordomia Juro, seu riqueza e alegria Nem se lembra Deste jovem sofredor E só que imploro pelo amor Que te pede pelo menos um favor Que você não reconhece este amor Juro, Diana, que não vou te esquecer Juro, Diana, que não vou te esquecer A minha vida sem você É tão ruim Por isso peço pra você Volta pra mim Eu sou um homem Eu sou um homem Vou te amar até o fim Juro, Diana, que não vou te esquecer Juro, Diana, que não vou te esquecer Juro, Diana, que não vou te esquecer A minha vida sem você É tão ruim Boa, canarinho, boa Vai buscar esperança do Brasil Boa, canarinho, boa Mostra que teu peito é baronil Boa, canarinho, boa Vai buscar esperança do Brasil Boa, canarinho, boa Mostra que teu peito é baronil A esperança é a última que morre Eu acredito na nova seleção Eu quero a data de volta no Brasil A seleção brasileira é campeã Se vinde pela própria natureza O preto representa uma nação Vermelho traz o cinto de guerra Verde e amarelo Mais forte da seleção Meu irmão Boa, canarinho, boa Boa, canarinho, boa Vai buscar esperança do Brasil Boa, canarinho, boa Boa, canarinho, boa Mostra que teu peito é baronil Boa, canarinho, boa 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 Traz um ciclo de guerra Veja a mané, faz parte da seleção Meu irmão Boa, canarinho, boa Vai buscar a esperança do Brasil Boa, canarinho, boa Mostra que teu peito é para mim Boa, canarinho, boa Vai buscar a esperança do Brasil Boa, canarinho, boa Mostra que teu peito é para mim Quando tão longe de casa Rodando no meu caminhão Quanto mais distante dela Cresce a minha paixão Quando tão longe de casa Rodando no meu caminhão Quanto mais distante dela Cresce a minha paixão Quando estou pensando nela Aumento a velocidade O rádio toca aquela música Que me mata de saudade O rádio toca aquela música Que me mata de saudade Então eu corro demais Pra supor que a minha dor Sou caminhoneiro Entrego no peito Uma carga de amor Então eu corro demais Pra supor que a minha dor Sou caminhoneiro E trago no peito E trago no peito Uma carga de amor Quando tão longe de casa Rodando no meu caminhão Quanto mais distante dela Cresce a minha paixão Cresce a minha paixão Quando tão longe de casa Aumento a velocidade O rádio toca aquela música Que me mata de saudade O rádio toca aquela música Que me mata de saudade Então eu corro demais Pra supor que a minha dor Sou caminhoneiro E trago no peito Uma carga de amor Então eu corro demais Pra supor que a minha dor Sou caminhoneiro E trago no peito Uma carga de amor Então eu corro demais Pra supor que a minha dor Sou caminhoneiro E trago no peito Uma carga de amor Então eu corro demais Amém Meu Deus, eu gostaria de saber porquê A minha vida tem sido sofrer Eu já não sei o que eu devo fazer Não sei quando será que eu vou ser feliz Viver a vida que eu sempre quis Mas esse drama não quer terminar Cansei de procurar alguém pra me ajudar Saí fora dessa situação Dessa maneira eu não vou suportar E às vezes me sinto até como qualquer vagabundo Terá voando pelas do outro mundo Sem ter ninguém pra me dar seu amor Mas minha esperança ainda não morrer Sei Se eu vou mais tarde vou ter que vencer E se acaso isso me acontecer Somente a Deus vou ter que agradecer Por ter chegado no meu ideal Música Música Mas minha esperança ainda não morrer Sei Se eu vou mais tarde vou ter que vencer E se acaso isso me acontecer Somente a Deus vou ter que agradecer Por ter chegado no meu ideal Estava sentado na praça Música Quando um amigo chegou Vem pedindo pra mim cantar Um brega falando de amor Porque seu amor foi embora Me deixando na solidão Aqui sozinha eu estou Tentando esquecer quem não me deu amor Música Aqui sozinha eu estou Aqui sozinha eu estou Tentando esquecer quem não me deu amor Música Eu vou beber pra esquecer aquela ingrata É noite de lua, tem no violão Vou fazer serenata Eu vou beber pra esquecer quem tanto amei Já faz tanto tempo, meu bem, que eu te espero E você não vem Já faz tanto tempo, meu bem, que eu te espero E você não vem Música Estava sentado na praça Quando um amigo chegou Veio pedindo pra mim cantar Um brega falando de amor Porque seu amor foi embora Me deixando na solidão Aqui sozinha eu estou Tentando esquecer quem não me deu amor Aqui sozinha eu estou Tentando esquecer quem não me deu amor Eu vou beber pra esquecer aquela ingrata É noite de lua, tem no violão Não vou fazer serenata Não vou fazer serenata Eu vou beber pra esquecer quem tanto amei Já faz tanto tempo, meu bem, que eu te espero E você não vem E você não vem Já faz tanto tempo, meu bem, que eu te espero E você não vem E você não vem Há quanto tempo não tenho alegria Estou vivendo por tentar viver Nada pra mim Nada pra mim já não faz mais sentido Ai como é duro viver sem você Nada pra mim já não faz mais sentido Ai como é duro viver sem você Eu preferia ser bem pobrezinho Mas ter você bem pertinho de mim Que me adianta dinheiro e carrão Se junto a mim mora solidão Se junto a mim mora solidão Que me adianta dinheiro e carrão Se junto a mim mora solidão Chora, viola, velha companheira Chora de um pranto deste sofredor Enquanto ela está feliz com o outro Aqui estou eu morrendo sem amor E quando ela está feliz com o outro E quando ela está feliz com o outro Aqui estou eu morrendo sem amor Eu preferia ser bem pobrezinho Mas ter você bem pertinho de mim Que me adianta dinheiro e carrão Se junto a mim mora solidão Que me adianta dinheiro e carrão Se junto a mim mora solidão Há quanto tempo não tenho alegria Estou vivendo por tentar viver Nada pra mim já não faz mais sentido Ai como é duro viver sem você 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 Eu preferia ser bem pobrezinho Mas ter você bem pertinho de mim Que me adianta dinheiro e carrão Se junto a mim mora solidão Que me adianta dinheiro e carrão Se junto a mim mora solidão Chora, viola, velha companheira Queroar, viola, velha, manara E quando ela está feliz com o outro Aqui estou eu morrendo sem amor Quando ela está feliz com o outro Aqui estou eu morrendo sem amor E sefora, viola, velha companheira Queroar, viola, velha companheira Quero ar ví neo warranto este sobredor E quando ela está feliz com outro Aqui estou eu morrendo sem amor E quando ela está feliz com outro Aqui estou eu morrendo sem amor Chora a viola, velha companheira Chora de branco, deslizou o fredor Saí naquela noite Somente pra encontrar você Andei por todos os lugares Mas não consegui te ver Resolvendo e na sua casa Chegando encontrei você Ao lado de outro alguém Curtindo o amor pra valer Naquele triste momento Os meus olhos perderam a luz Fiquei de joelho na terra E pedi força a Jesus Mas se eu soubesse, mulher Que você não tinha amor sincero Eu não tinha entregue a você Meus carinhos de um homem honesto Mas um dia você vai pagar Tudo aquilo que você me fez Desta vez você vai compreender Que não se pode brincar com amor Desta vez você vai compreender Que não se pode brincar com amor Mas se eu soubesse, mulher Que você não tinha amor sincero Eu não tinha entregue a você Meus carinhos de um homem honesto Mas um dia você vai pagar Tudo aquilo que você me fez Desta vez você vai compreender Que não se pode brincar com amor Desta vez você vai compreender Que não se pode brincar com amor Desta vez você vai compreender Que não se pode ficar do amor Chegou a hora, eu tenho que ir embora Eu não sei se algum dia voltarei nesse lugar Meu coração vai transpassar de dor Porque eu sei que meu amor nunca mais quer me amar Quando eu chegar, eu não quero ser carente De alguém à minha frente, lamentando o seu amor Aí, eu sentarei do seu lado Falarei do meu passado, minha doença é amor Aí, eu sentarei do seu lado Falarei do meu passado, minha doença é amor Tem mais de um ano que deixei minha cidade Onde eu fiz tanta amizade, aonde tá meu amor Deus, te peço por caridade De encontrar na cidade com alguém que me deixou Deus, te peço por caridade De encontrar na cidade com alguém que me deixou Vou voltar pra São Luís, São Luís do Maranhão Vou voltar pra São Luís, São Luís do Maranhão Foi lá que ficou minha amada Foi lá que ficou minha amada, aonde me amada, aonde me amada, aonde me amada, aonde me amada, aonde do meu coração Vou voltar pra São Luís, São Luís do Maranhão Vou voltar pra São Luís, São Luís do Maranhão Foi lá que ficou minha amada, rosa e meia dourada no nome do meu coração Foi lá que ficou minha amada, rosa e meia dourada, dona do meu coração Vou voltar pra São Luís, São Luís do Maranhão Vou voltar pra São Luís, São Luís do Maranhão Foi lá que ficou minha amada, rosa e meia dourada, dona do meu coração Me convidaram pra assistir teu casamento Eu não queria, mas aceitei e cheguei lá Eu já sabia que o momento era infeliz Ao ver você se casando com outro no altar Ao ver você se casando com outro no altar O momento triste foi aquele que passei Fui obrigado a lhe dar meus parabéns Na sua mão eu aceitei com emoção Mais uma vez eu mergulhei na solidão Mais uma vez eu mergulhei na solidão De noite na cama meu foco reclama e pede teu amor E foi meu abrigo durante alguns anos mas tudo acabou E foi meu abrigo durante alguns anos mas tudo acabou De noite na cama meu foco reclama e pede teu amor E foi meu abrigo durante alguns anos mas tudo acabou E foi meu abrigo durante alguns anos mas tudo acabou De noite na cama meu foco reclama e pede teu amor E foi meu abrigo durante alguns anos mas tudo acabou E foi meu abrigo durante alguns anos mas tudo acabou De noite na cama meu foco reclama e pede teu amor E foi meu abrigo durante alguns anos mas tudo acabou E foi meu abrigo durante alguns anos mas tudo acabou E foi meu abrigo durante outros anos mas tudo acabou E foi meu abrigo durante alguns anos mas tudo acabou Um certo tempo passado Não esqueci jamais Daquele triste momento Namorei uma garota Apaixonada por ela Me pedi em casamento Vou ao seu lado dos meus Com um jeito apaixonado Ela então me revelou Ser um momento difícil Hoje eu tinha compromisso Assim ela me falou Este meu coração É um coração bandido Está sempre arrependido Das loucuras que me faz Este meu coração É um coração bandido Está sempre arrependido Das loucuras que me faz Encostou sua cabeça Lentamente no meu peito E começou a chorar Disse está arrependida Pois nunca em sua vida Pretendeu me enganar Me dizendo envergonhada Me pediu que perdoasse Sua cruel vacilada E apertando a minha mão E se a Deus lhe foi embora Este coração esfora Ainda vai minha vida E se a Deus lhe foi embora E se a Deus lhe foi embora Ainda vai me enganar Esse meu coração é um coração bandido Está sempre arrependido das loucuras que me faz Esse meu coração é um coração bandido Está sempre arrependido das loucuras que me faz Esse meu coração é um coração bandido Está sempre arrependido das loucuras que me faz O amigo, veja só sua cabeça E vem brigando com mulher de cabaré Hoje tá com você numa boa Amanhã vai curtir com quem quiser Já ouvi dizer que você anda chorando Sempre falando que essa mulher é sua Te juro que não vou acreditar Eu não vou me confiar em verdade mulher da rua Te juro que não vou acreditar Eu não vou me confiar em qualquer mulher da rua Essa mulher não é sua E minha também não é Essa mulher não é sua E minha também não é Viver só no abandono Essa mulher não tem dono Ela é de quem quiser Viver só no abandono Essa mulher não tem dono Essa mulher não tem dono Ela é de quem quiser Essa mulher não é sua E você pode acreditar Essa mulher não é sua E você pode acreditar Viver por aí jogada Viver por aí jogada Sem carinha abandonada Sem ninguém pra lhe amar Viver por aí jogada Sem carinha abandonada Sem ninguém pra lhe amar Essa mulher não tem dono Essa mulher não é sua E minha também não é Essa mulher não é sua E minha também não é Viver só no abandono Essa mulher não tem dono Eu lembro daquele dia Que você me chamou de lado E falou mesmo assim Que entre nós estava tudo acabado E num mesmo instante eu parti E comecei a pensar E vi que você tinha outro Em meu lugar E vi que você tinha outro Em meu lugar Aí foi que eu decidi Ficar sozinho E não querer Mais ninguém No meu caminho Porque a vida continua E eu não posso parar E agora nunca mais Ninguém vai poder me enganar E agora nunca mais Ninguém vai poder me enganar Eu lembro daquele dia Que você me chamou de lado Me falou mesmo assim Que entre nós estava tudo acabado Ninguém vai poder me enganar Ninguém vai poder me enganar E eu lembro daquele dia E eu lembro daquele dia E eu lembro daquele dia E eu decidi Eu decidi ficar sozinho E não querer Mais ninguém No meu caminho Porque a vida continua E eu não posso parar E agora nunca mais Ninguém vai poder me enganar E agora nunca mais E agora nunca mais Ninguém vai poder me enganar E agora nunca mais Ninguém vai poder me enganar E agora nunca mais E quem vai poder me ganar E agora nunca mais História linda de amor Não vale a pena recordar Triste é ficar distante De alguém que a gente quer amar Conheci no circo Meu melhor amor Ela era bailarina Ela era o seu cantor Igreja de mulher Que amou de menina Recordo e sinto saudade De você bailarina Será que ela lembra de mim Viver sem ela Será o meu fim Ou será Que ela está com ontem E não lembra Que comigo Existe o amor Será Que ela está com ontem E não lembra Que comigo Existe o amor Que ela está com ontem 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 História linda de amor Não vale a pena recordar Triste é ficar distante De alguém que a gente quer amar Conheci no circo Conheci no circo Meu melhor amor Ela era bailarina Eu era o seu cantor Que beleza de mulher Que amou de menina Que amou de menina Acordo e sinto saudade De você bailarina Será que ela lembra de mim Me ver sem ela Será o meu fim Ou será Que ela está com ontem E não lembra Que comigo Existe o amor Será Que ela lembra de mim Me ver sem ela Será o meu fim Ou será Que ela está com ontem E não lembra De hoje em diante Posso até morrer de paixão Só em saber Que você me deixou na solidão De hoje em diante Posso até morrer de paixão Só em saber Que você me deixou na solidão E teus pais não queriam Pra mim e você conversar E proibiu até Nas ruas nós dois se encontrar E teus pais não queriam Pra mim e você conversar E proibiu até Que nas ruas nós dois se encontrar E teus pais não queriam E teus pais não queriam E teus pais não queriam Não podia conversar Não podia conversar Não podia conversar Eu fiquei mais triste Foi quando você veio Se despediu de mim Se despediu de mim Na sua boca eu beijei Eu fiquei mais triste Foi quando você veio Foi quando você veio Se despediu de mim Se despediu de mim Na sua boca eu beijei Não vai embora Não vai embora Não me vai chorar Não vai embora Não me vai chorar Não vai embora Não vai embora Não me vai chorar Não vai embora Não me vai chorar Não me vai chorar O tempo se passou Nós não podemos conversar O tempo se passou Nós não podemos conversar Não vai embora Não me faz chorar Não vai embora Não vai embora Aquela nuvem de chuva Quem está passando molhando meu rosto amor Estou andando sozinho por este caminho Em busca de amor O amor que eu sinto por ti É tão forte meu bem que já me fez chorar Muita noite eu fui ao cinema Te encontrei chorando em pleno luar Ainda te amo tanto Mas desta vez não vou te perdoar Meu beijinho tem gosto de mel Mas o teu coração não é muito fiel Ainda te amo tanto Mas desta vez não vou te perdoar Meu beijinho tem gosto de mel Mas o teu coração não é muito fiel O amor que eu sinto por ti É tão forte meu bem que já me fez chorar Muita noite eu fui ao cinema Te encontrei chorando em pleno luar O alguém que te levou de mim Só te machucou e só te fez chorar É uma pena que você não soube É uma pena que você não soube Me compreender pra gente se amar Ainda te amo tanto Mas desta vez não vou te perdoar Meu beijinho tem gosto de mel Mas o teu coração não é muito fiel Ainda te amo tanto Mas desta vez não vou te perdoar Meu beijinho tem gosto de mel Mas o teu coração não é muito fiel Você sabe bem que eu te amo E o meu coração é só de você meu bem Por que me deixar de assim Se não fala pra mim Que tem outro alguém Ainda te amo tanto Mas desta vez não vou te perdoar Meu beijinho tem gosto de mel Mas o teu coração não é muito fiel Ainda te amo tanto Mas desta vez não vou te perdoar Meu beijinho tem gosto de mel Mas o teu coração não é muito fiel Ainda te amo tanto Mas desta vez não vou te perdoar Meu beijinho tem gosto de mel Mas o teu coração não é muito fiel Essa dor, essa saudade Essa dor, essa saudade Que eu sofro sem saber Por que viver assim tão longe Tanto tempo sem lhe ver Escrevi já tantas cartas E você não respondeu Deixe de ser tão cruel Deixe de ser tão cruel Escreva-me numa palavra Num pedaço de papel Sinto a cada momento A esperança indo embora Escreva-me numa palavra Esperei tanto por você Esperei tanto por você Esperei até agora Mas eu já estou sabendo Que você me esqueceu Deixe de ser tão cruel Deixe de ser tão cruel Escreva-me numa palavra Num pedaço de papel Escreva-me numa palavra Num pedaço de papel Essa dor, essa saudade Que eu sofro sem saber Por que viver assim tão longe Tanto tempo sem lhe ver Escreva-me numa palavra Escreva-me numa palavra Num pedaço de papel 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 Escreva-me numa palavra Ela espera e não desespera Na beira do caio Ela quer quem vier Vacila em qualquer direção Ela é uma estrela que brilha Ela é uma estrela que brilha Na vida que traz Ela é uma estrela que traz Ela é a mulher maravilha da feira do gás Minimês é a hora e a vez de ver os parentes Ela vai levando nas mãos milhões em presente No instante se torna mocinha do interior Como alguém com a pureza de quem nunca teve um amor Como vai perguntar o pai, a filha querida Ele quer saber como é que está a sua vida Ela diz que é muito feliz na vida que traz Que trabalha como secretária da feira do gás Que trabalha como secretária da feira do gás Como vai pergunta o pai, a filha querida Ele quer saber como é que está a sua vida Ela diz que é muito feliz na vida que traz Que trabalha como secretária da feira do gás Que trabalha como secretária da feira do gás Que trabalha como secretária na beira do cais 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 A carta que você deixou pra mim sobre a mesa Nela estava escrita tamanha surpresa É quando você revelou O que há muito tempo escondeu Deixando escrito na mesma A palavra deu É quando você revelou O que há muito tempo escondeu Deixando escrito na mesma A palavra deu Naquele triste momento Chorei de amassar Sabendo que você ganha O meu coração Aí foi que eu decidi Tentar de uma vez te esquecer Você foi alguém que eu amava E só me fez sofrer Aí foi que eu decidi Tentar de uma vez te esquecer Você foi alguém que eu amava E só me fez sofrer A carta que você deixou pra mim sobre a mesa Nela estava escrita tamanha surpresa Foi quando você fez sofrer Foi quando você revelou O que há muito tempo escondeu Deixando escrito na mesma A palavra deu E só me fez sofrer E só me fez sofrer Naquele triste momento Naquele triste momento Tentar de uma vez te esquecer Tentar de uma vez te esquecer Você foi alguém que eu amava E só me fez sofrer Tentar de uma vez te esquecer Tentar de uma vez te esquecer Sinto que a grande tristeza Sinto que a grande tristeza Intenso o inverno O meu destino é cruel Me impõe ao inferno Em nada mais posso crer Para mim nada existe Somente eu sei o seu Porque vivo tão bem sim Sinto a cruz que caia Bastante pesada Já não existe a esperança Do amor que morreu A solidão, a amargura Despreza ou mais nada Vou arrumando as forças Que a vida me deu Vou caminhando tão triste Na noite escura Meu coração vai sofrendo E há uma murmura Quem de amor me chamava Na hora da ceia Quem de mim tanto gostava Agora me odeia Sinto a cruz que caia Sinto a cruz que caia Bastante pesada Já não existe a esperança Já não existe a esperança Do amor que morreu A solidão, a amargura Despreza e mais nada Vou arrumando a sorte Que a vida me deu Que a vida me deu A solidão, a amargura A solidão, a amargura Despreza ou mais nada Vou arrumando a sorte Que a vida me deu Sinto a cruz que caia 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.